É muito pra um dia ver a cena bem, ver meus cria bem, é pra isso que eu vim, eu vim, sem dó Boa esse green, sem dó, gasta esse jean, sem dó Que revida aí vai ser sem dó, ele veio sem dó Fluminense calhando tipo um seio, pensando que nós é tranquilo